Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, é muito importante que você faça isso, inscreva-se aqui no canal, porque a gente vai falar sobre esse péssimo jogo horroroso entre Flamengo e Palmeiras, e é sintomático que no dia em que a gente viu esse jogo terrível, o técnico Tite tenha se rendido a Jorge Jesus. Ele disse na entrevista coletiva, até que passou meio despercebido, que Jorge Jesus merece uma placa pelo que fez no Flamengo, merece mesmo, merece uma placa, e é muito importante, ou seria muito importante, que Jorge Jesus fizesse, que o Tite, melhor dizendo, fizesse esse time do Flamengo jogar como fazia Jorge Jesus. É bem verdade que as comparações, por muitas vezes, são injustas, afinal de contas, Jorge Jesus teve jogadores melhor preparados, na minha opinião, fisicamente até, como o Rascaeta, que está se arrastando em campo, Bruno Henrique bem, Gabriel bem, Everton Ribeiro, jogadores que nem estão mais no Flamengo, como Rodrigo Caio, Pablo Mari, Rafinha muito bem, Felipe Luiz muito bem, Gerson jogando como um segundo homem de meio de campo, à frente de William Arão, quer dizer, tem jogadores, como eu disse, que não estão mais aí. Mas é impressionante, gente, o Tite precisa se explicar do porquê de ter poupado Dela Cruz e Pedro, por exemplo. O Dela Cruz entrou, não vou dizer que mudou o jogo, mas deu um dinamismo maior ao Flamengo, né? Ainda que jogando ali um pouco mais pelo lado direito, onde atua de forma inexplicável o Luiz Araújo, o Flamengo melhorou. Então, eu fico pensando assim, pô, tudo bem, ele está cansado, por que esses caras não foram poupados, por exemplo, num segundo jogo da final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu? Ah, mas não iríamos desrespeitar o Nova Iguaçu? O Flamengo já tinha vencido o primeiro jogo por 3x0, né? Esse vídeo tem o oferecimento, ó, da KTO. Você que não conhece a KTO, precisa conhecê-la agora, principalmente você que gosta de fazer a sua fezinha. Acesse o site kto.com, kto.com, faça o seu cadastro, e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom, que é BERNARDO, tá? Colocando o meu cupom BERNARDO, eu lhe dou 20% de bônus em relação ao valor que você depositar pela primeira vez. Isso vale até R$100, hein, pessoal? Suponhamos que você, por exemplo, deposite os R$100, eu vou lhe dar 20 de bônus. É evidente que você vai usar esse crédito pra fazer a sua fezinha no site kto.com. E o melhor dessa história toda, que eu posto diariamente no meu Instagram, as melhores odds do mercado, em arroba BERNARDO aqui. Siga-me no Instagram e lá eu ponho as melhores odds do mercado nos stories diariamente, tá bom, pessoal? Voltando a falar aqui sobre esse péssimo jogo. Então, assim, cara, que faça o Flamengo jogar pra frente, assim como o Abel também deveria ter feito o Palmeiras jogar mais pra frente. Foram dois técnicos que comandaram seus times como se tivessem medo da derrota. Eu não me conformo com isso. Falei no Opinião Placar amplamente sobre isso, né? Você pode ter os melhores jogadores do mundo, estão os melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro, majoritariamente, em Flamengo e Palmeiras. Então, esses dois técnicos precisam entregar um futebol melhor a quem assiste, né? Eu fico imaginando os jogos do Campeonato Brasileiro não estão sendo mais transmitidos para o exterior. Mas eu fico imaginando, cara, um inglês assistindo a esse jogo e vendo essa mediocridade. Mediocridade não, né? Porque o mediocridade, na acepção da palavra, é o mediano. Mas essa ruindade, essa coisa horrorosa que foi Flamengo e Palmeiras, eu esperava muito mais desse jogo e esperava muito mais do técnico Tite. Aliás, continuo esperando mais do técnico Tite. Já estou conformado com o fato de que o Flamengo não vai dar espetáculo e isso não vai acontecer sob a batuta do Tite. Agora, se o torcedor do Palmeiras está acostumado a ver o Palmeiras jogando assim com o Abel Ferreira, desculpa. Eu não posso me conformar com o Flamengo jogando dessa forma. Não estou pedindo aqui, e aí vai aparecer no comentário, né? Você está pedindo a saída do Tite? De forma nenhuma, acho o Tite um dos melhores técnicos em atividade no futebol brasileiro. Até por isso, sabendo do que ele é capaz, eu tenho certeza de que o Flamengo pode entregar muito mais do que isso. Do que entregou, por exemplo, nos jogos contra Atlético Goianiense e Palmeiras. Um futebol muito melhor. Jogadores para isso ele tem, tá? Ele poderia ter feito a opção para o Poupar, por exemplo, no jogo contra o Bolívar, que vai ser um jogo complicado na altitude. Então, ali, de repente, colocar o Bruno Henrique como centroavante, eu sei lá. Mas isso aí, o Tite é bem pago para isso e a comissão técnica dele é bem paga para isso. Agora, são explicações que não me convencem sobre o fato de ter poupado esses dois caras que são, nessa temporada, os principais jogadores do Flamengo. Pedro, goleador, De La Cruz, por outro lado, o motor do meio de campo, né? O Arrascaeta, mais uma vez, não jogou bolhufas. O Luiz Araújo, gente, o que faz o Luiz Araújo? Mais uma vez, eu lanço a pergunta, respondo aqui nos comentários. É um jogador que ajuda na recomposição, tudo bem. Mas, pô, atacante existe para atacar. Claro que todo mundo deve trabalhar na marcação do adversário, compondo os espaços adiante, né? Quando o adversário tem a bola, pressionando na saída de bola, o Flamengo faz isso, não fez muito isso no jogo contra o Palmeiras, mas é um jogador que pode contribuir mais defensivamente. Dessa forma, do que tendo de voltar, né? E ele é um dos mais, entre aspas, cansados do elenco do Flamengo. Então, se ele é um dos mais, por que optar por Luiz Araújo e não De La Cruz na partida contra o Palmeiras? Estou indignado com a ruindade desse futebol apresentado no Allianz Parque. Acho que é papel nosso cobrar de dois técnicos que têm dois, os dois melhores elencos do futebol brasileiro, algo mais, algo muito mais, aliás, do que a gente viu no Allianz Parque. Um jogo cercado por expectativa, que foi horroroso, foi uma porcaria. Mas parecia futebol americano, né? Com aqueles chutões e falta. Era o que a gente viu, bola recolha para o Rossi, chutão para frente, falta. É muito pouco, gente. É muito pouco. Os dois técnicos têm capacidade e têm a obrigação de apresentar algo muito melhor. Muito melhor. E, sobre o planejamento de Tite e sua comissão técnica, eu repito, era ocasião para ter poupado no jogo contra o Nova Iguaçu. Se ali havia um prognóstico, um diagnóstico, melhor dizendo, de que alguns jogadores estavam cansados, que ali, naquele momento, esses caras fossem poupados. Ou fossem negociados naquele momento, né? E não foi o que vimos. Vimos o Flamengo jogando a Vera, uma Vera não, né? Meia bomba, mas com seus principais jogadores na partida contra o Nova Iguaçu. E agora o Flamengo paga um preço alto por isso. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.